Às vezes um vídeo do YouTube é tão hipnotizante que desejamos assisti-lo uma dúzia de vezes em uma sessão, compartilhar para todos os nossos amigos e claro, em seguida é reassistir o maldito vídeo mais uma dúzia de vezes. Mas não podemos confiar em tudo que assistimos e com toda certeza, a maioria de nós já fomos enganados por vídeos que acreditávamos fielmente se tratar de um vídeo real e depois descobrimos que não era bem assim, não é? E aí, ficaram curiosos? Então vem comigo que eu irei mostrar! Sete vídeos fakes que enganaram milhares de pessoas. Então, sem perca de tempo, vamos ao vídeo! Ataque de urso O fato desse vídeo ter mais de 23 milhões de visualizações é um tanto que surpreendente, não é? Considerando que quase ninguém que esteja assistindo o vídeo por mais de 15 segundos consegue ver que se trata de um urso falso. Usando a GoPro, o vídeo mostra um ciclista dando um passeio casual pela floresta quando, de repente, um urso surge do nada e começa a persegui-lo. No entanto, se fosse um urso real, acredito que o ciclista soaria um pouco mais em pânico, não? Depois, há o fato de que ele não seria capaz de ultrapassá-lo em uma bicicleta e logo mais estaria morto. Selfie com Tornado O australiano Terry Tofferson publicou um vídeo no YouTube em que aparece dirigindo na direção de um tornado para fazer uma selfie com o fenômeno. O vídeo mostra Tofferson saindo do carro e seguindo a pé em direção ao tornado. Ao se aproximar, a poeira vermelha rapidamente domina a imagem e ele sai correndo do lugar. Ele parece entrar de volta em seu carro um instante antes que o fenômeno o alcançasse. No entanto, vários usuários do YouTube questionaram a autenticidade do vídeo, já que Tofferson já foi desmascarado por um caso parecido. Em junho, ele alcançou 26 milhões de visualizações em seu vídeo que aparecia cara a cara com um tubarão branco. O vídeo, porém, era falso. Reflexo de gato Esse vídeo foi divulgado pela primeira vez em maio de 2011, ou seja, há alguns anos atrás. Nele, você pode ver o jogador Evan Longoria concedendo uma entrevista, mas o que acontece de repente é surpreendente. Um jogador que joga ao fundo lança uma forte bola que aparentemente adigiria a repórter. Longoria vê a bola de canto de olho e consegue pará-la em uma manobra épica. Porém, apesar de muito interessante, o vídeo em questão não é real, mas uma montagem lançada pelas lâminas de barbear a Gillette. Ou seja, tudo não passava de uma espécie de propaganda. Por isso, a repórter é na verdade uma atriz e é possível perceber logos da Gillette ao fundo do vídeo. Rebatedor Ou esse cara é o melhor rebatedor do mundo, ou apenas um bom editor de vídeo. Vocês concordam? Com base no fato que esse carinha atinge exatamente o mesmo ponto todas as vezes, os detetives da internet deduziram que ele é o único a fazer tal proeza. Mas mesmo que saibamos que se trata de um vídeo falso, não descarto o quanto é hipnotizante vê-lo rebater todas as bolas, enquanto o seu amigo finge estar surpreso. E caso você ainda não se convenceu que se trata de um vídeo falso, meu amigo, esse carinha gravou mais dois vídeos para zoar a galera que tinha acreditado nele. Confira o vídeo. Macaco com a K47 Esse é um pouco mais incrível. Não apenas porque o trabalho no Photoshop é de qualidade superior, mas também porque os seres humanos costumam cometer erros estúpidos e dar a um macaco com a arma se encaixa perfeitamente no projeto. É engraçado e fofo até o primata começar a atirar em você. E é exatamente isso que acontece nesse vídeo. É extremamente hilário ver os homens perceberem seu erro e correrem gritando quando as balas atingem o chão a seus pés. Mas este é claramente um vídeo promocional para a sessão do Planeta dos Macacos, como indicado pelo nome da empresa de distribuição do filme no canto inferior esquerdo. Embora isso também explique por que é tão realístico, não? Águia sequestradora Acredito que assim como eu, você se assustou e ficou sem acreditar que essa águia queria mesmo raptar esse bebê. Qualquer um que viu o vídeo imediatamente teve o seu coração parado quando a águia começou a voar com a criança. Mas felizmente a ave deixou cair depois de voar não mais do que alguns metros do chão. Muitos jornais levaram a sério esse vídeo e chegaram até mesmo a publicar matéria sobre o ocorrido. Um dia depois de ter sido publicado no YouTube, os criadores do vídeo admitiram ser um vídeo falso e que tudo não passou de uma brincadeira envolvendo um pouco de ação e efeito 3D em Montreal, Canadá. Por melhor que seja o vídeo, estamos aliviados por não se tratar de um vídeo real, não é? Correndo sobre a água Se você assistiu a esse vídeo, possivelmente não encontrou nenhuma falha, por ser cheios de detalhes e explicações. E na teoria, o que acontece é que um grupo de atletas diz conseguir correr sobre as águas através de uma suposta técnica e também graças a um modelo especial de tênis. Esse vídeo fez tanto sucesso que o programa Pânico resolveu aderir a essa brincadeira com pessoas sempre tentando fazer o mesmo, mas claramente sem sucesso. Na verdade, o vídeo foi produzido pela marca de calçados high-tech. Posteriormente, admitiu que o vídeo foi adulterado e para isso eles utilizaram a plataforma, uma espécie de ponte por baixo da água. E aí, gostaram dos vídeos? Então deixem nos comentários por quais desses vídeos vocês foram enganados. E se for novo por aqui, se inscrevam no canal. E não se esqueça também de deixar o seu like, que isso ajuda muito o canal Baita Curiosidades, ok? Então, até a próxima. Fui!